Vou mostrar pra vocês rapidinho hoje, gente, fazer o cachorro-quente frango, tá aí o frango já tá temperado, vou botar o meu hambúrguer, né, fazer um dog frango, o pedido de hoje e um chi salado. Então, já aí, já, como o frango já tá pronto, né, só esquento, já dou uma picada nele, pego a salsicha lá da panela ali, essa salsicha é só na água, tá, não é com molho, meu cachorro-quente é prensado, tem vários tipos de fazer cachorro-quente, várias regiões, o meu aqui é assim, prensadinho, não vai pire, deixo ali, esquento bem aquela chapa de lá que é onde eu vou prensar o lanche, eu não monto meu lanche na bancada, eu monto lá em cima daquela chapa pequena, sempre fica o pão, fica quente, né, fica tudo certinho ali, selado, então daqui eu já tiro, já vou colocando pra lá, já vou montando ele ali, já apanhei nos comentários o que vocês estão achando nos meus vídeos, é um vídeo rápido, né, só pra ilustração mesmo, de como é feito meus lanches aí no meu trailer, né, esse é um trailer de lanche, então ali vai, o chi salado meu aqui vai alface, vai tomate, pepino, vina, é, e milho, né, não vai, eu não trabalho com hervir, tá, e o cachorro-quente também já tá lá do ladinho lá, o frango já tá aqui quentinho, saindo fumaça, então, ali o chi salado eu já prenso ele lá com a tampa, já abaixo a tampa lá, e já vai no pacotinho, o cachorro-quente também eu já vou colocar no pacotinho aí, pra vocês verem como é que fica aí o final, né, ou a batata palha também já vai lá em cima, chi salado eu já abaixo a tampinha, já pego o pacotinho ali que é meu assistente que tá ali do outro lado, já vai lá no cartucho pra entrega, ali eu abaixo a tampa, dou uma limpada na chapa de cá, viro o cachorro-quente, os ingredientes que sobram eu já coloco tudo ali dentro do pão e vai no pacotinho, e tá aí, gente, o dog com frango.